O Assembleia Notícias está no ar. A greve dos bancários acabou e os bancos reabriram na última sexta-feira. Além de muitas filas, os clientes têm que lidar com outro problema, o atraso nas contas e outras transações financeiras que não puderam ser quitadas naquele período. O que fazer nesse caso? O repórter Vanderlei Filho foi conversar com a superintendente do Procon para esclarecer essas dúvidas. Foi só os bancários voltarem ao trabalho e as filas se formaram nas agências. Entre os clientes, muita gente em busca de resolver pendências, a exemplo de contas em atraso. Mas quem está nessa situação tem até terça-feira para fazer o pagamento sem multa. Ele está resguardado em até 72 horas para o pagamento de suas dívidas sem juros e correções monetárias. Durante esse período, o Procon ingressou com essa ação com o intuito de coibir esse abuso perante os consumidores. Então, caso ele não tenha esse direito resguardado, pode nos procurar. As denúncias também podem ser feitas através do e-mail O deputado Gervásio Filho é um dos anfitriões na manhã de hoje do encontro de prefeitos eleitos do PSB. Além dele, participam da reunião o governador Ricardo Coutinho e o presidente estadual do PSB, Edivaldo Rosas. Ao todo, o partido conta com 54 prefeitos e 17 vices na Paraíba. Esse encontro começa às 10 horas no Hotel Sapucaia, em Tambaú. E aí